Com a chegada das férias aumentam também os riscos de acidentes domésticos, isto porque a partir de agora as crianças vão ficar com mais liberdade dentro de casa. E quem vai falar um pouco para a gente sobre algumas medidas que a gente tem que tomar neste período para evitar os acidentes com as crianças é o Sargento Brito do Corpo de Bombeiros em Ponte Nova. Obrigada pela presença na TV Educar. Você inclusive já separou alguns materiais que todo mundo tem dentro de casa e que muitas vezes são motivos de acidentes. É verdade. Aqui eu separei alguns produtos que geralmente nós temos dentro das nossas casas e às vezes por uma questão de distração as nossas crianças podem sofrer acidentes. Como por exemplo objetos pequenos que pode haver um engasgo. Brincadeira com materiais pontiagudos como faca por exemplo e algumas outras situações podem provocar também um acidente. E uma outra situação é a questão já de risco de incêndio, de provocar incêndio é o excesso de produtos para poder ligar um eletrodoméstico. Às vezes a gente quer economizar o tempo, aproveita, vou colocar tudo numa tomada só, vai encaixando, encaixando, é perigoso. Exatamente. Pode haver uma sobrecarga em um curto-circuito e provocar um grande incêndio. E nós temos também os produtos como o álcool, que muitas vezes fica próximo das crianças, às vezes a gente distrai, elas podem sofrer o risco de sofrer queimaduras graves devido ao alcance das crianças. Nós temos o cuidado. E por último, é a questão da medicação. Pode correr o risco da criança intoxicar por excesso de medicação. Eles acham, deixam o local fácil onde a criança pode pegar e ela acabar vindo a intoxicar devido ao excesso de medicação. Se por acaso algum acidente acontecer, qual que deve ser o procedimento? Porque às vezes nem dá tempo de colocar a criança dentro do carro e chegar com ela até o hospital. Então o que tem que ser feito em casa no momento em que o acidente acontece? Exatamente. Dentro desses que foram separados aqui, de todos eles, um dos mais graves é exatamente o que parece ser mais inofensivo, que é esses pequenos produtos que as crianças podem engasgar. O nosso organismo, coração, cérebro e pulmão, resiste de 4 a 6 minutos, sem risco nenhum. Após esse período, começa a haver a morte das células e os órgãos. Portanto, é uma situação de desengasgo. A pessoa engasgou, nós temos que provocar a retirada desse produto que está engasgando a criança, que muitas vezes não vai dar tempo de chegar até um hospital para ser tomado os procedimentos necessários. Muitas vezes também as pessoas podem ligar para o corpo de bombeiros, que pode instruir por telefone. Isso também funciona, resolve, ajuda? Perfeitamente. Nós temos treinamentos para poder orientar e conseguir, e já houve vários casos, nós já conseguimos acalmar o solicitante e ensinar a eles os procedimentos certos para ter a chegada do socorro adequado. Então, tem que surtir defeitos. Através do telefone 193, nós conseguimos dar essa orientação para o solicitante. O álcool gel é uma segurança a mais e pode ser trocado pelo álcool líquido. Apesar dos dois serem inflamáveis, o risco do álcool gel pegar fogo é bem menor. Perfeitamente. O álcool em gel, o risco dele é bem menor. Esse aqui, esse álcool líquido, ele queima com mais facilidade. Então, o álcool em gel é mais indicado para se ter nas residências. Fogão, muitas vezes, é o grande vilão da mãe, da dona de casa, da criança, principalmente porque, às vezes, a panela fica lá com o cabo virado para fora e tal. Também na cozinha, no fogão, o que a mãe tem que fazer? Ou, às vezes, a pessoa que fica em casa, seja a mãe, o pai, a avó, enfim. Quem é o responsável pela criança e que tipo de cuidado tem que ter na hora de manusear o fogão? Manter a criança, ensinar a criança a não frequentar a cozinha. O principal é isso, é ensinar a criança a não frequentar a cozinha. E ter muita atenção no momento que está preparando o alimento. com relação às panelas quentes, que muitas vezes a mãe está preparando o alimento e a criança está ali do lado e ela acaba metendo a mãozinha e provocando, se queimando. Então, o ideal é ensinar a criança a não entrar num ambiente de cozinha, que é um ambiente perigoso para ela. Ou seja, a prevenção ainda é o melhor remédio e o melhor tratamento. Perfeitamente. A prevenção é o melhor, a educação, educar a criança a não entrar é o melhor remédio. Para poder passar um período de férias tranquilo, sem problema. Perfeitamente. É o melhor, quando nós conseguimos educar nossas crianças, nós vamos ter nenhum tipo de problema como este.